Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou experimentar os Cheezing Crackers. São petardos que vêm em packs de 10 unidades. Aqui diz que tem de matéria ativa 5 gramas. E aí está. Não sei se este rastrilha é daqueles que queima muito rápido ou não. Cada um tem 0,5 gramas. E vamos então lá experimentá-los e ver como é que isto corre. 113.1 decibéis. Caraca. Vamos dar mais um. 113.8. Lusca-se. Caraca, só papel no ar. Parece que não passa dos 113.8. Vou experimentar aqui só mais um. Caraca, é só papel no ar. E não passa disto. Foi então este o vídeo pessoal. São petardos pequenos mas até são fixos. Se gostarão então não se esqueçam de deixar o vosso like. Comentem o que acharam. Subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.